Uma ação conjunta do grupo de repressão ao crime organizado Greco e do BOP da Polícia Militar prendeu duas pessoas acusadas de roubo a banco e tráfico de drogas. Vamos falar ao vivo com o repórter Gorete Santos. Gorete, a Secretaria de Segurança está apresentando aí o material que foi apreendido. Tem droga, tem explosivo e muito mais. E o assaltante que estava sendo procurado, cadê ele, Gorete? Bom dia pra você. Bom dia, Tiago. A você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Bom, o casal que foi preso aqui em Teresina ontem não se encontra aqui na Secretaria da Segurança. Trata-se de Diego Alves de Moraes e o Iliana Costa de Melo. Eles foram presos aqui em Teresina e o poder dele estava todo esse material, viu, Tiago? A gente observa, são 22 tabletes de droga, colete à prova de balas, explosivos, dinheiro, celulares, enfim. Muito material que serve como prova desses crimes, tanto de assalto a bancos e a carros fortes, como também do tráfico de drogas no Maranhão e também no Piauí. A gente vai ter mais detalhes a respeito disso agora com o delegado Gustavo Junque, que é do Greco, que participa dessa operação em conjunto também com o BOPE e polícia do Maranhão e pode trazer mais detalhes pra gente acerca de como que foi essa ocorrência e de que forma que eles vêm atuando, delegado? Bom dia. Bom dia. O Greco, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, em parceria com o SEIC, né, esse presidente estadual de investigação criminal, o BOPE, né, o Batalhão de Operações Especiais aqui do estado do Piauí e também a Secretaria de Segurança, de modo geral, diligenciou aí nessas investigações justamente pra tentar combater crime de roubar banco, né, forte nosso roubar banco e justamente tivemos essa informação de que a quadrilha, a organização criminal, se movimentava pra realizar na data de ontem, quinta-feira, um assalto a banco no interior do estado do Piauí. Prontamente a equipe do BOPE e a Polícia Civil teve que intervir pra evitar e fazer as abordagens dos veículos que foram identificados. Quando então a gente fez a abordagem, os delinquentes, então, saíram da estrada e se evadiram no Matagal, abandonando aí material explosivo, alavancas, cordéis detonantes, espoletas, munições de diversos calibres, inclusive lonas, todos os apetrejos utilizados numa ação delituosa de roubar banco, praticamente aí configurada na forma cangaço, que é aquela modalidade em que se gera terror nas cidades do interior, fechando toda a cidade, atacando postos de segurança pública, que de fato é bastante repugnante pela sociedade. De imediato, todas as equipes diligenciaram a tratar de identificar aqueles indivíduos que estariam escondidos aos matos, quando então, no dia seguinte, praticamente, nós tivemos a informação de que alguns deles estariam retornando já para o ponto de apoio, tivemos essa informação e então diligenciamos novamente, quando então conseguimos localizar essa residência em que estaria parte dos membros, tivemos a incursão, foram presos aí algumas pessoas, alguns outros se evadiram do local e foram apreendidos em grande quantidade de droga e também materiais como balança e outras coisas vinculadas ao roubar banco. É importante destacar que essas organizações criminosas atuais, elas utilizam o tráfego de drogas como atividade correlata, é justamente onde se dá o investimento do teórico lucro em que eles possuem. Então, existem as atividades intercaladas e aí, prontamente, a equipe da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Greco, BOP, SEIC do Maranhão, interviram para tentar evitar o pior. O casal ainda está aqui no Piauí e deve ser transferido? O casal já está devidamente aquartelado, como manda a legislação, e provavelmente, em breve, um deles estará indo para o Estado do Maranhão, justamente porque ele tem participação confirmada no assalto ao banco da cidade de Coelho Neto Maranhão. Esse pessoal já é bastante conhecido. Diga-se de passagem também um detalhe importantíssimo, que, como já suspeitávamos, no interior da residência onde foi encontrada a droga, constava um RG, inclusive foi da pessoa de que foragiu, do Fernando Machado dos Vasconcelos. Ele é bastante conhecido como Geleia, inclusive é um cara perigosíssimo, um assaltante de banco, que fugiu da penitenciária de Pedrinhas na última data de 25 de maio, se não me falo a memória, em que fugiram 24 assaltantes de banco, quando então o resgate foi via explosivos no muro, que romperam o muro e fugiram diversos delinquentes. Muito obrigada, então, delegado Gustavo Jung. Olha, Tiago, você antecipava a informação também a respeito de uma operação que está sendo desencadeada neste momento na cidade de Esperantina, e também Morro do Chapéu, para a prisão de pessoas acusadas de estupro de vulnerável. A gente conversa sobre esse assunto agora com o secretário Fábio Abreu, que pode trazer mais detalhes a respeito dessa investigação, dessas prisões também, delegado. O que já se sabe, o que já se tem também de concreto nessa operação? Bom dia. Bom, o que nós temos já de concreto é o cumprimento dos mandados de prisão. São oito mandados de prisão exatamente pelo crime de estupro de vulneráveis, e, a partir daí, se desdobram outras ações em função dessa operação. Mas, assim, destacar que o objetivo tem sido descentralizar as nossas ações. Ontem mesmo estávamos na cidade de Parnaíba, fazendo ações contra traficantes de entorpecentes, infelizmente com a prisão também de agentes públicos que desviaram a sua conduta e que foram presos. Hoje nós estamos com essa operação no município de Esperantina. Essa outra operação aqui, que também já vinha se desenrolando há um bom tempo, em termos de inteligência, a inteligência foi fundamental nesse processo, pelo menos da frustração da ação delituosa desses indivíduos. E o objetivo vai ser esse, de nós estarmos desenvolvendo várias ações, várias operações para que nós consigamos reduzir os principais índices de violência no nosso Estado. O objetivo é reduzir no Estado por inteiro, e não somente em uma região, não somente na capital. Em relação a Esperantina, trata-se de alguma quadrilha, um grupo só, essas pessoas que estão presas, de que forma que elas agiam? Cooptavam essas crianças e adolescentes para a exploração infantil ou não? Seriam parentes, pessoas mais próximas? Não, assim, casos isolados, não correlados um com o outro. Tanto que o que foi preso em Morro do Chapéu não tem ligação com os demais. O que aconteceu é uma reincidência de algumas ocorrências nesse sentido, e daí a operação ter sido nesse mesmo dia. Mas que seja uma quadrilha especializada em estupro de vulneráveis não configura isso. E sim, a operação realizada no mesmo período com indivíduos que têm atuação diferente no município de Esperantina e Morro do Chapéu. Muito obrigada, então, secretário Fábio Abreu, também o delegado Gustavo Jung, tenente-coronel Souza Filho, que é do BOPE, participaram dessa operação aí que resultou na prisão desse casal, Thiago. E agora mais essa outra operação sendo descadeada lá na região de Esperantina. Ok, Gorette?